E olha, um homem foi preso e três adolescentes apreendidos hoje de madrugada no Jardim Itapema, em Rio Preto. A guarda municipal precisou perseguir o grupo que estava em um carro. O veículo se envolveu no acidente e bateu numa árvore. Eu tenho imagens para te mostrar. É esse veículo aí, ó. A parte da frente ficou danificada e depois de uma pesquisa, os guardas municipais confirmaram que esse automóvel aí era furtado. O motorista tentou fugir, mas foi capturado e depois encaminhado para o plantão policial. Olha, ele tem passagens pelo crime de furto e receptação. Suspeito deve ser liberado após o pagamento de uma fiança de R$ 1.900. Os adolescentes foram ouvidos e liberados. O carro foi devolvido para o dono, aí um servente de pedreiro de 44 anos.